O que é a natureza? O que é o espaço habitado? Poucos são atualmente os espaços na Terra que ainda não foram incorporados ao processo produtivo. Antártica, que vem sofrendo com o degelo causado pelo aquecimento global e o fundo dos oceanos, constituem as decisões. No entanto, os cientistas têm empenho em pesquisas de novas tecnologias que permitirão explorar essas áreas. Surge a revolução industrial. O mundo toma outro rumo. Agora tudo é levado ao progresso e ao avanço industrial, avanço da medicina e do bem-estar, embora desigualmente distribuído. A possibilidade de extinção de vida sobre a Terra não é mais hipótese. O ser humano, no seu desejo insaciável de dominar, desencadeou uma guerra contra os seres da natureza. Ele se deu início com as grandes guerras, onde parecia ser a ganância dos seres humanos ter chegado ao seu ápice. Dá-se início a uma nova fase no ser humano. A sociedade, sociedade e consumo, conseguiu transformar até o trabalhador, que muitos pensam ser ainda um ser humano. A sociedade de consumo sacramentou definitivamente a ideia de que ter é mais importante do que o ser, e torna-se uma presa fácil da tríplice aliança formada pelo consumo, publicidade e a televisão. Qual é o meu papel na criação de um mundo sustentável? O meu papel na criação de um mundo sustentável é transformar a mim mesma em primeiro lugar. É dentro de mim que está a solução e não fora. É assim que cada ser humano deveria agir. É só assim que o mundo será sustentável. Se aprendermos a não respeitar a nós mesmos, seres humanos, não é de estranhar o jeito com que tratamos os outros seres vivos, as árvores, os animais, a água. Temos que cuidar da vida, das pessoas, dos sonhos e da natureza.